Apoiadores do Hamas fizeram protesto na faixa de Gaza nesta sexta-feira contra uma decisão de um tribunal do Cairo que proibiu as atividades e a presença do movimento no Egito. O grupo é considerado o braço palestino da Irmandade Muçulmana, alvo de uma sangrenta repressão desde o golpe de estado de julho de 2013 que depôs o presidente islamita Mohamed Morsi. Desde então, os atentados contra policiais e militares se multiplicaram, particularmente na península do Sinai que faz fronteira com Israel e Gaza. Autoridades egípcias acusam o movimento de estar envolvido nos atentados. Durante a presidência de Morsi, que durou de junho de 2012 a julho de 2013, o Hamas foi um dos principais aliados do governo do Egito. O movimento islamita também foi classificado como organização terrorista por Israel e por vários países ocidentais, entre eles os Estados Unidos. O governo egípcio acusa o Hamas de apoiar insurgentes islamitas, o que o movimento palestino nega.